Olá pessoal, muito boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ascona, segunda-feira por aqui. Eu sou a Dunia e estou trazendo para vocês 13 novos kits, opções de verão e também de inverno. Tem kit de pijama chegando, tem kit de vestido com bolsinha, lindo demais! Vocês vão conferir, tem muita coisa boa chegando por aí. Para quem compra para uso pessoal, a gente tem os vídeos de kits de tamanho único. A gente gravou inclusive na sexta-feira o último vídeo. E tem vídeos aí bem recentes para vocês, então para quem compra para uso pessoal, pode comprar os mesmos kits que a gente mostra aqui, só que para tamanho único, tá? E todos esses kits ficam disponíveis para vocês no nosso site, que é o ascona.com.br. A gente envia para todo o Brasil, tá? E além disso, a gente encerrou uma promoção de frete grátis no domingo, que foi ontem. E agora a promoção deu uma alterada, mas continua aí para vocês. Vou deixar a fotinha aqui para vocês consultarem. Um minutinho. Vou colocar aqui para vocês consultarem a promoção de frete e como que está funcionando agora, tá? Então tá aqui, ó. Nas compras acima de R$1.500, o frete é por conta da Ascona, tá? Para todo o Brasil. Então se você é tanto do estado de São Paulo quanto de fora e quer comprar acima de R$1.500, a Ascona cobre o seu frete. Então aproveitem, porque é por tempo indeterminado. A gente não tem data para finalizar, mas pelo que o patrão falou, ia segurar até o final dessa semana. A gente insistiu bastante, porque a gente quer auxiliar vocês com essa questão do frete. Então se você quer aproveitar essa condição, já garante logo antes que acabe. Porque realmente as coisas não estão fáceis e se vocês já conseguem economizar no frete, com certeza já faz diferença aí no valor final do seu produto, tá? Eu vou começar a mostrar então, vou começar com esse que eu estou apaixonada. Vestidos. Esse kit aqui, ó, vem com a bolsinha de unicórnio maravilhosa. A gente já fez dele e acabou super rápido e agora tem uma nova opção. Lembrando que esses kits são quantidades limitadas, tá? Acabou, vocês ficam sem. Então garanta já o de vocês R$33,50. Kit de 12 vestidos do 4 a 8. Todos eles são da Elian, 4 pecinhas por tamanho. Aqui está a referência para você que quiser comprar pelo nosso site. E são 12 vestidos então. Olha só, esse daqui da Elian vem com a bolsinha de unicórnio, tá? Olha que fofura. E aí ela é uma mochilinha que abre aqui. E o vestido em si também é maravilhoso. Olha que lindo. Ele é todo flaneladinho, tá, gente? Então ele é bem quentinho. Lindo demais. Vem com a bolsinha. Já é um super presente aí. E olha só, se você quer peça diferenciada, pode levar esse kit sem medo. Porque olha que graça. Esse daqui vem com o coletinho e ele sai, tá? Então dá para usar tanto só o vestido quanto o colete. O colete pode combinar com outras peças. E também é uma peça flaneladinha, tá? Outra opção agora de moletinho com capuz super estiloso. É esse daqui. Para vocês. Também ele é. E por último a gente tem o meia estação. Com uma manga 7 oitavos, tá? Tem o detalhe do elástico aqui. Então dá para subir ou abaixar a manga. Várias opções lindas. Por R$33,50 já corre e garante o seu. Aqui está a referência do kit, tá? Continuando aqui, ó. Moda inverno. E daqui a pouco a gente mostra para vocês opções de verão. Inclusive tem juvenil verão. Já, já. Ó. Blusinhas manga longa menina. Essa opção nova chegando por aí. Tá? Tem três marcas. Então tem Malve, Lunender e Elian. Por R$14,00. Aliás, R$14,00 não. R$18,80, desculpa. É que eu vi aqui que são 14 peças, tá? R$18,80. São 14 peças. Aqui está a referência do kit para vocês. E aqui está a grade desse kit também, tá? Vai até o tamanho 18, gente. Então a gente tem peças aqui, ó. Da Elian. Olha que Malve para vocês. Pega uma Luna Ender aí para a gente mostrar. Uma Luna Ender. É, por favor. Olha esse lindo da Malve também. Uma forma bem bacana. Tem básico. E olha que linda da Luna Ender que a Jailza está abrindo aqui. Olha que graça, gente. Super bonita. Condizente com a idade, né? Que é o juvenil. Então combina tanto para quem é mais criança. Quanto para aquelas que já estão mais mocinhas. Todas as peças lindas. Você pode comprar sem medo. Aí, blusinhas manga longa por R$18,80. O R$10,00 é o R$18,00, tá? Continuando agora. Vou mostrar esse kit de pijama aqui para vocês. Já traz o de menino. Que eu já vou mostrar na sequência. Essa opção de menina. Numeração 1, 2 e 3. Da Malve Liberta. Por R$34,70. São 10 pijaminhas. Aqui está a referência desse kit, tá? Então é do 1 ao 3. Aqui está a grade de quantidades por tamanho. E olha só. A gente tem opções tanto de moletom. Que é o conjuntinho de moletom com a calça com punho. E a blusa de moletom. Quanto também aqui meia estação. Então, esse daqui. E também tem esse modelinho que ele é canelado. Ele é um intermediário. Ele não é nem muito quente. Nem muito fininho, tá? Então, ele é caneladinho. Então, você pode usar como base. Esse daqui, ó. É para dias que está com frio bem forte. Aqui, um friozinho. Aquela começa a dar uma esfriadinha. E esse aqui para aqueles dias de 22, 21 graus. Que dá para você já garantir a criança quentinha. Eu tenho os três lá em casa. Confesso para vocês. Os três modelos. Esse daqui é campeão de usar. Porque é daqueles dias que você sabe que a criança vai descobrir. A roupa não fica coberta. Então, você já põe o pijama e fica tranquila. Olha só, então. R$ 34,70. É reposição, tá? Porque esses kits de pijamas a gente esgotou muito rápido. E olha só. A gente tem essa opção masculina também por R$ 34,90. Esses aqui são do 4 a 8 a numeração. Aqui está a grade por tamanho. A referência para vocês já printarem e comprarem pelo nosso site. E são 12 pijamas para vocês, tá? Olha só. Aqui, esse então é aquele fininho. Tá? De cotton. Para dias que tem um friozinho bem levinho. Aqui o de moletom. Então, sempre tem o punhozinho aqui no pé que ajuda a não ficar subindo, né, gente? E olha, outra opção. É, eles têm muita cara de conjunto. Eu sempre gosto de perguntar. Vou perguntar de novo, porque eu sou danada. Se eles não têm cara de conjunto. Você falaria que isso aqui é um pijama? Eu não. Nenhum dos dois, tá? Não tem cara de pijama de jeito nenhum. Então, ó. Já é um kit super versátil aí para vocês. R$ 34,90. Doze pijamas. Ou roupa de sair, né, gente? Vai da vista de vocês. Esses mais fininhos, sim. Porque eles têm aquela estampa bem carinha de pijama. Mas os de moletom, não, tá? Então, garanta já o de vocês. Isso aqui também é reposição. Chegou pouquinhas unidades. E aí, já garante o seu antes que acabe, tá? Conjunto feminino agora para vocês. Numeração 4 a 8, Malve Kids. Que tá com modelos incríveis. Por R$ 35,50. Esse kit aqui contém peças tanto de moletom quanto de meia estação. Já tira a print aí da referência. São 12 conjuntos. Quatro peças por tamanho do 4 a 8. E aí, a gente tem a opção, ó. Esse daqui é a leggingzinha de coton. Deixa eu ver. Não, ela é flaneladinha mesmo. Olha só. Aqui o primeiro conjuntinho com moletom com capuz. A gente tem aqui a opção. Você não tirou nenhuma estação para mim? Não. Tira um para mim aí para mostrar, para as meninas, ó. Então, aqui a gente tem mais um moletom. Tá? Tanto calça quanto blusa. Outra opção de moletom. Agora, com a calça mais ajustadinha aqui na barra. E olha aí. A Ilza tirou um meia estação aqui para mostrar. Quem sabe mostrar ao vivo. A gente não tem medo de mostrar nada, não, gente. Olha só. Meia estação, então. Tanto a blusa quanto a legging de coton, tá? E tem mais opções no kit. E ele tá saindo R$ 35,50, tá? Aqui tá a referência. Já garante o seu. Porque muitos desses kits são reposição. Então, tem muito kit que já tá aí no finalzinho. Chegou pouca reposição. Então, já garanto de vocês. Pra quem quer dar uma diferenciada, ó. Esse kit é Malve com Robitex. Tá aqui a grade deles pra vocês. Numeração 1 ao 3. Por R$ 35,12 conjuntos. Aqui tá a referência do kit, ó. Pra você já comprar. Esse daqui tem lá em casa. Eu sou apaixonada por esse conjunto. Fica lindo demais. Tem bolso, tem zíper e tem capuz. E a calça de moletom com punho, tá? Temos opção de unicórnio também. Super fofinho. Olha que graça. A calçazinha, deixa eu ver aqui. Tem uma leve flanela, tá? Ele é um inverno, mas ele não é muito pesado essa opção. Olha a outra opção de unicórnio. Com essa jaqueta com zíper. Bem legal também em capuz, tá? E aqui é a leggingzinha combinando. Olha só. Então, algumas das opções do kit. R$ 35,00 é o valor de cada um desses conjuntos, tá? Já printa aí pra garantir o seu. Vou mostrar a última opção de inverno. E a gente vai começar com algumas opções de verão, tá? Aqui conjunto. Numeração P ao G, tá? Esses aqui são Zig Zah e Malve. Pra quem tava perguntando de Zig Zah, também tá chegando por aí. R$ 32,00 são 12 conjuntos. Aqui tá a referência desse kit, ó. E ele veste os bebês de 3 a 12 meses, tá? Então, aqui a gente tem um Zig Zah. Olha só a fofura que é. Ele tem a orelhinha do elefante. E, ó. Detalhe. A blusa aqui, a manga, é a tromba do elefante, tá? Então, aqui a gente tem e abre e aparece obrigado pela carona. E dá pra fechar. Sempre o conjunto da Zig Zah tem a leitura em braile, o que é muito legal. Aí a gente tem um Malve aqui pra vocês. Olha só. Lindo. Calça e blusa de moletom. E tem mais uma opção Malve agora com moletom aberto de zíper. E tem o bolsinho também, tá? Essas opções estão nesse kit aqui, ó. Que tá saindo 32 reais cada conjunto. Já aproveita pra pedir o seu. Porque são últimas unidades também. Aí, continuando, ó. Agora a gente vai começar a mostrar opções de verão. E hoje a gente tem só de menina aqui pra vocês. Tem várias opções. Eu vou começar com os conjuntinhos. Númeração 1 ao 3. Esse Malve que a gente tá saindo 19,60. São 15 conjuntos do 1 ao 3. Aqui tá a referência pra vocês já printarem. E aqui está a grade de quantidades por tamanho, tá? Olha só. Esses aqui são bem fresquinhos. Então, tem a opção de alcinha. Tem a opção de regata com short de cotton. Também estampadinho. Com a estampa coordenada. E tem essa opção com a bermudinha de cotton e a batinha. Também super coloridos e lindos. Tá? Saindo 19,60. São 15 conjuntos. Numeração 1, 2 e 3. Tá? Continuando, temos a opção da Kelly Cat também. Por 23,50. Deu certo? Deu. 15 conjuntos. Aqui a referência. Kelly Cat também é sucesso de vendas. Tá? Numerações 1, 2 e 3. São 15 conjuntos. Tá saindo 23,50 cada. Tem a opção com sainha e short embutido. O detalhe da blusa cheia de strass. Esse outro aqui super fofo dos cachorrinhos com essa bermuda coordenando também. Mais uma opção agora de cachorrinhos com a bermudinha de cotton, tá? Detalhe aqui com a estampa toda de glitter. Muito charmosa. E tá saindo aqui, ó. 23,50. Quem gostou já tira print. Porque esses kits da Kelly Cat são igual água no deserto. Não espera acabar não, senão você vai morrer de sede. A gente tem duas opções aqui de juvenil. E depois eu vou mostrar um que eu consegui uma super reposição aí pra vocês, tá? Conjunto menina, do 10 ao 14. A gente tem uma opção ali que vai até o tamanho 18. Esse daqui é do 10 ao 14 Malve. 9 conjuntos por 32,10 centavos cada. Aqui tá a referência do kit juvenil. Aqui, como vocês sabem também, que é papum. Então, olha só. Aproveita porque juvenil sempre acaba muito rápido. E esses estão lindos demais. É o short moletinho com a blusinha de cotton. Aí, tá vendo a outra cor que vem dele? Que linda! Essa também é uma combinação super bacana. Outra opção agora. Uma blusinha que ela tem um estilo bem assim, que fica em cima do cos. E aqui a bermudinha com o recorte a laser, tá? Detalhe aqui que toda a escrita é com glitter também. E esse daqui tá saindo 32,10 centavos. São 9 conjuntos, do 10 ao 14 pra vocês. Aqui, novamente, a referência. E aí, a gente tem a opção do 10 ao 18, que tá saindo 36 reais. São 11 conjuntos. O que acresce é que vem um no tamanho 16 e um no tamanho 18. Lembrando que a Malve tem uma forma maior, tá? Esse daqui também tem opções de regata pra vocês. Diferentemente daquele anterior, que só tem peças de manguinha, tá? Então, olha só esse daqui que lindo. Eu sou uma super garota. Tenho os pompons aqui. Todo de glitter aqui nessa parte, ó. E o short, que é um charme à parte, tá? Tenho esse detalhe aqui da aba no short. De moletinho. Aqui, mais uma opção. Esse daqui, ó. É um shortinho com detalhe lateral na faixa. Eles fazem essa amarraçãozinha aqui do nozinho. Fica super charmoso. Olha que estampa linda. Fica super legal também a combinação. E aí, a gente tem também variante de cor no branco com o short rosa. Só peça linda, gente. Hoje tá difícil escolher, né? Trinta e seis reais, então. Onze conjuntos. Aqui está a referência do kit aí pra vocês. Malve Kids, tá? Agora, a gente tem essa opção, que é uma reposiçãozinha. Que eu consegui quatro kits. Eles vão subir amanhã pro site. Que eles chegaram agora, tá? E aí, a gente vai mandar lá pro site. Kit numeração 4 a 8. Kit que tem muita gente pedindo. E aí, eu consegui reposição pra vocês. Dezenove reais e dez centavos. Quem tá precisando de vestido, já corre garantir. Porque realmente só tem o quatro kits desse, tá? São nove peças. Um kit pititico. Três peças por tamanho. Vestidos 4 a 8 da Malve. Aqui tá a referência do kit. E olha só que lindos os vestidos. Então, quem tá precisando de vestido, pode comprar. E não demora pensando muito, não. Porque pode ser que acabe, tá? Aqui, então, pra vocês, os vestidos do kit. Aqui, de nove peças, então. Vestidinho Malve, tá? E por último, achei que não fosse ter menino. Mas tem sim, ó. Conjunto masculino juvenil Malve. Por 35,60. São 11 conjuntos também. Três peças do 10 ao 14. E depois do 16 e 18, tem uma peça cada. Aqui tá a referência do kit. E aqui, você confere os modelinhos. A gente tem a opção tanto de regata com short moletinho. Quanto também camiseta de manga curta. E o short moletinho. Aí, fazendo a combinação. Mais uma opção agora com short moletinho e regata, tá? Então, gente. Aproveitem. Garantam os kits de vocês. Hoje teve bastante novidade de verão. E todas elas já estão no nosso site. Ascona.com.br Exceto os vestidos que vão subir amanhã, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar nos comentários. Ou mandar direct pra gente. E amanhã estamos de volta com mais novidades. Um beijo. Fiquem com Deus. Cuidem-se. E, ó. Calma aqui que eu tô procurando, ó. Usem a máscara, tá bom? Se cuidem. Um beijo. Beijo.